O Brasil é um país que tem uma condição singular para ter um programa espacial completo, porque nós temos aqui o melhor sítio de lançamento de foguetes na cidade de Alcântara, porque está abaixo da linha do Equador e, portanto, temos a possibilidade de lançar foguetes utilizando uma quantidade muito menor de combustível e, com isso, podendo levar nesses foguetes uma carga útil muito maior, podemos lançar para o mar e, de acordo com o movimento de rotação da terra, o que também facilita e barateia qualquer tipo de lançamento. É importante lembrar que a França usa a base na Guiana para fazer lançamentos comerciais que rendem milhões e milhões de dólares anualmente e o Brasil vem perdendo a oportunidade de utilizar esses sítios de lançamento. Temos a possibilidade de desenvolver veículos lançadores, sejam de pequeno porte, como o VLS, sejam de maior porte, como o Ciclone, em parceria do Brasil com a Ucrânia. Temos uma parceria com a China, no Cibers, que tem como objetivo produzir imagens de satélites que têm contribuído muito, sobretudo, para o controle do desmatamento. Portanto, devemos investir nas tecnologias de desenvolvimento de foguetes. E temos o INPE, que é uma instituição renomada e que vem avançando na tecnologia de desenvolvimento de satélites, podendo, claro, sempre evoluir ainda mais. Portanto, é um desafio do Brasil prover o ciclo completo de um programa espacial, tendo uma base de lançamento bem estruturada, uma base de lançamento comercial, ao mesmo tempo tendo tecnologias para o desenvolvimento de foguetes, lançadores e o desenvolvimento de satélites. É importante esclarecer à população que nos assiste nesse momento, ou que nos ouve pela Rádio Senado, as imensas e inúmeras aplicações de um programa espacial, seja nas comunicações em regiões remotas, comunicações através de satélites, o provimento de banda larga, de internet e banda larga através de satélites, seja para o monitoramento ambiental e a vigilância da Amazônia. É importante ressaltar a importância do programa espacial para o controle das nossas fronteiras secas, para o controle e a vigilância do pré-sal, para o patrulhamento das fronteiras e da nossa zona costeira, para o inventário e monitoramento dos nossos recursos.